Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau de Céia, aqui do canal Lau Terapia Produz Caser, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago pra vocês a economia doméstica, isso mesmo gente, um litro de óleo fazer mais de 1,6 kg de sabão. Sabão potente, pra lavar suas roupas, barrão de quase 400 gramas. Sabão potente, gente, esse sabão fixa as cores das roupas coloridas e alveja muito bem as suas roupas brancas. Serve também pra fazer seu sabão em pó maravilhoso, seu sabão líquido, esse sabão é tudo de bom. Se vocês querem aprender essa receita, eu passo a passo bem certinho dela, então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita, bora lá? Então gente, bora começar aqui essa receita com apenas 1 litro de óleo, tá gente? Bora lá, o óleo pode ser novo? Pode. Pode ter gordura animal? Pode também, tá pessoal? Não tem problema nenhum. Essa receita era pra ter começado mais cedo, gente. Só que eu... Deixa eu subir você mais um pouquinho. Só que... Olha, vocês agora tem elevador, viu gente? Vocês sentiram o drama? Como a levantada? É pra ter feito mais cedo, só que eu perdi o abençoado da tampa. Eu já tô quase me convencendo do comentário da mulher, que disse que eu era um pouco desajeitada, desorganizada, sei lá. Menina, sabe aquela coisa que segue a gente? Então, procura essa tampa por todo canto, a tampa tá quase me mordendo. Gente, aqui olha, vai uma colher, duas colheres de sal, tá? Duas colheres de sopa de sal. Não muito cheia, não muito rasa. Esse sabão aqui, gente, é pra lavar roupa, viu? Lau, mas pode lavar louça com ele, não recomendo, tá gente? Esse sabão é apropriado pra roupa mesmo. Vamos usar aqui. Você pode usar bicarbonato também, se você estiver, tá? Não tem problema não. Ai, desculpa. Eu vou usar a barrilha, tá gente? Mas pode ser bicarbonato. Se for bicarbonato, vocês podem botar uma colher bem cheia de bicarbonato, tá? Pode colocar até duas colheres bem cheias de bicarbonato. Colocar uma colher cheia de barrilha. Se for bicarbonato, vocês colocam duas colheres de sopa cheia de bicarbonato. Se for barrilha, que é o carbonato, vocês usam só uma colher. Gente, esse sabão é tão potente e tão fácil, tão rápido de fazer, que dá até pra gente bronzear um pouquinho, tá? Aqui, ó. É sabão em pó de coco, tá? Mas pode ser o sabão em pó daquele azul também, tá? Uma colher de sopa cheia, tá? Duas colheres de sopa cheia. Lá você vai fazer sabão, colocando sabão. É, eu tô potencializando esse sabão aqui. Entenderam? Então, tô potencializando mais ele. Esse sabão, gente, é o sabão que ele alveja roupas brancas e coloridas de boa mesmo, tá? Aí, aqui, eu vou usar uma alvejante sem cloro, tá? Meu preferido, que é uma alvejante sem cloro. 100 ml de alvejante sem cloro, tá, gente? Passou um pouco, mas não tem problema, não. 100 ml... Ai, esse alvejante tem um cheiro muito bom. 100 ml de alvejante sem cloro e 100 ml de... Anil. Eu peguei aquela pedrinha, uma pedrinha daquelas de anil, tá? Aí, o anil, vou explicar pra vocês, não dissolveu bem. O anil é uma pedrinha dissolvendo em 100 ml de água, tá? Água quente. Quente, fervendo. Aí, pra derreter, a pedrinha tem que ser assim, tá, gente? Aí, lá, eu não tenho um anil. Você pode usar um corante pra ficar azulzinho, tá? Mas, eu não tenho um anil. Eu posso substituir? Vocês podem substituir, sim. Vocês podem colocar, ao invés de colocar 100 ml de alvejante, Vocês colocam 200 ml de alvejante, tá? Eu tô usando o 100 cloro, porque eu acho melhor, tá, gente? Passar a receita. Aí, aqui a gente vai dar uma batidinha, Porque a gente ainda vai vir com ingredientes, tá? Pronto, gente. Passou um carro, aí eu tô fazendo barulho. Aí, deu um tempinho. Pronto, tá aqui, né? Vamos dar uma batidinha, então, bora lá. Nossa, ela faz muito barulho. Não, é rápido, tá, gente? Estopa aí os ouvidos. É só pra misturar bem os ingredientes, né? Aí, pra não arriscar, porque o liquidificador, ele... O processo é bem rápido. Lembrando a vocês que esse processo aqui, tá? Esse sabão, você pode bater ele na mão, Pode bater no liquidificador, pode bater no mix, pode bater na batedeira também, tá? Eu vou colocar um corante. Esse corante aqui, gente, é o corante, é apropriado pra sabão, Mas pode ser o xadrez e pode ser o corante comestível também, tá? É, quanto de corante? Sei lá, eu coloco tanto que me dá vontade. Tem gente aqui, eu acho mais clarinho, tem gente aqui, eu acho mais escuro. Tem hora que eu quero fazer um sabão mais escuro, aí coloco pouco, fica claro. Aí, que hora que eu quero fazer um sabão bem escuro, aí coloco pouco... Aí, coloco... É... É... Quero fazer um sabão bem clarinho. Aí, coloco muito, aí fica escuro, tá? É assim. Ó, gente, acho que ele ainda ficou clarinho demais. Esse corante eu me engano muito, sabe? Mas vamos lá, vou botar mais um pouquinho. Tá bom, vou botar mais um pouquinho, tá? Se ficar, ficou, se não ficar, qual que eu quero, tá bom. Eu acho que eu não disse coisa com coisa, né? Eu disse, às vezes eu quero um sabão escuro, coloco pouco corante, aí fica claro. Aí, às vezes eu quero um sabão bem clarinho, coloco muito corante, fica bem escuro. Gente, olha só. A potência todinha desse sabão tá aqui nesses ingredientes aqui, tá? Todos os ingredientes já foram colocados. Lá eu posso colocar um... Um detergente? Pode colocar 150ml de detergente aqui, tá, gente? Eu dou... Eu prefesso pra vocês colocar o de coco ou o de limão, tá? Porque ele dá uma... Ele é super desengordurante esse tipo de detergente. Mas eu não vou colocar detergente no meu, tá? O sabão em pó que eu usei, eu já expliquei, né? Ele foi um sabão em pó de coco, mas podendo ser o sabão em pó que vocês têm na casa de vocês. Aqui eu tenho 150 gramas de soda, aonde é dissolvido 200ml de água em temperatura ambiente. De preferência, deixa só desfriar um pouquinho. A minha tá quente ainda, tá, gente? Então, acredito eu que vai dar ponto bem rápido. Então, bora lá mexer mais um pouquinho. Então, bora lá. Pra mim, aqui já tá maravilhoso, tá? Não precisa mais eu bater, tá? Ó, eu vou mostrar a consistência pra vocês. E aí, gente? Esse sabão, teve enrolação? As linguarudas de plantão? Não teve, né? Mas lá eu vai conversar, porque lá eu gosto é mesmo de conversar. Aqui tá a minha vasilha. Deixa eu baixar só mais um pouquinho aqui. Lá vai o elevador descendo em vocês. Segura. Segura, gente. Pronto. Mas tá super segura. A luz aqui tá um pouquinho tão de ano, né? Não, deixa aqui mesmo, né? Vamos deixar isso aqui quieto, porque eu não sei mexer muito nisso, não. Então, aqui tá a minha... Eu sempre uso essa forminha pra um litro de óleo mesmo, tá, gente? Essa forminha é dois litros e meio, tá? Ela é vinte e cinco por dezessete e oito e meio de altura, tá? Aí a gente coloca aqui, olha aqui a consistência dele. Gente, olha que consistência linda. Que cor linda que ficou. Só que quando esfria, ele dá uma... Uma clareada, tá, gente? Mas eu espero que ele fique com essa cor bem linda. Se colocar xadrez aqui, fica mais... Eu acho que fica mais bonito ainda, sabe, gente? O xadrez, ele realça bem a cor do sabão. E não mancha as roupas. Ah, não, mas xadrez, mancha a roupa. Mancha não, gente. Faz tranquilo, tá? Vai na fé, porque não mancha, tá? Então, esse sabão foi difícil de fazer? Não foi, né, gente? Olha só. Só a diquinha da Ló aqui pra vocês, tá? Olha que coisa linda que ficou esse negócio. Meu Deus! Ficou lindo, né, gente? Esse sabão aqui é ótimo pra lavar suas roupas brancas e coloridas. Esse sabão é ótimo pra ralar e fazer sabão em pó. Esse sabão aqui vocês não podem cortar depois de frio. Totalmente frio. Assim, pronto. Eu fiz agora de noite, só vou cortar amanhã de tarde. Não faz isso não, tá, gente? Porque senão ele vai quebrar todinho. Mas ele é ótimo pra fazer sabão em pó. Se ele quebrar, você pode ralar e fazer sabão em pó. Não perde também, tá? Esse sabão é tudo de bom. Lau, quanto tempo eu bato ele na mão? Isso depende da consistência do seu olho, tá, gente? A Lau não pode dizer... Ah, você vai bater 30 minutos, porque às vezes você leva 15 ou 20 ou 50 minutos batendo o seu sabão. Porque depende da consistência do olho, tá? Da saturação também do seu olho. Pra soda líquida, essa receita é 200 ml de soda líquida. Pra soda, 70%. Essa receita é 180 gramas de soda, 70%. Ok, gente? A minha soda, eu já expliquei pra vocês, né? Que a minha é a 96,99 em escamas. É, aonde... 140 gramas, aonde eu... Foi 140 ou foi 150 que eu falei? Eu anotei ali no papel, gente. Eu faço tanta receita, mas essa aqui quase foi 150 gramas. Pô, e essa receita aqui, gente, foi 150 gramas de soda. 96,99 em escamas, aonde foi dissolvido em 200 ml de água em temperatura ambiente. Foi isso mesmo, acabei de lembrar. O outro que eu fiz ali foi com o sebo, só com o sebo. Que também foi 150 gramas. Tá aqui, lindo, maravilhoso, uma cor que é um espetáculo de lindo. Essa cor tá fantástica, mas ele dá uma clareada assim, tá? Mas vai continuar bonito. Então, amanhã eu volto pra gente tirar ele da forma junto, pra gente pesar e fazer o teste da espuma. E lembrando a vocês, mais uma vez, eu tô fazendo, já vai dar 6 horas da noite, já é mais de 6 horas da noite. Lá pras 11 horas eu devo tá cortando esse sabão, tá, gente? Se eu não cortar de 11 horas, eu tenho que ficar de olho nele. Porque amanhã de manhã não pode passar de manhã bem cedo pra cortar ele, tá? Porque senão o trem fica duro demais e racha na hora de cortar. Então, esse sabão é pura potência, qualidade. Amei a prosa com vocês, tá? Então, gente, quem reclama que eu falo demais, ficou aqui até o final por quê, né? Porque gosta de escutar lá, conversar, né? Porque o sabão já tava pronto há muito tempo. Peguei vocês! Então, gente, é tudo de bom, né? Papear é tudo de bom e ela eu amo. Ela fica sufocada se não falar, é assim. Mesmo que a receita dure, o passo a passo dure 5 minutos, 7 minutos, mas ela tem que falar mais 7. Então, é isso aí. Então, amanhã eu volto com vocês pra gente já dar forma junto, pesar e fazer o teste da espuma. Então, fica aí, viu? Você também, você também. Volta, fica aí, que eu volto já. Gente, voltando hoje com vocês, tá? Com meus dois sabão. Vou explicar pra você. Porque eu trouxe esses dois sabão pra vocês verem. Esse aqui é o sabão, o último que eu trouxe com um litro de óleo. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link desse sabão logo abaixo, aqui na descrição. Também foi feito com um litro de óleo, gente. E esse sabão aqui, eu fiz na garrafa, tá? Com as garrafas de amaciante. De dois litros. Então, quando eu mostrei esse sabão pra vocês, ele ainda não tava tão sequinho. Então, só pra mostrar pra vocês que ele fica bem sequinho, tá? Com o passado do tempo de cura. Super duro, tá, gente? Esse aqui eu só vou mostrar pra vocês que ele fica sequinho e super duro, tá? Esse sabão já tá no ponto de ralar e fazer sabão em pó. Olha que maravilha! Aí, hoje eu trago pra vocês o que a gente fez ontem, né? Ele também vai ficar do mesmo jeito desse aqui, tá? Esse aqui vai ficar mais seco ainda do que esse. Vocês acreditam nisso, gente? Mas esse aqui vai ficar mais seco ainda do que esse aqui. Porque ele tem mais produtos, né? Que deixam o sabão mais seco. Então, eu vou tirar ele aqui da forma. Pra vocês verem, tá? A gente vai tirar ele aqui da forma. Vamos ver se não pregou, né? Vamos ver se a gente consegue. Tirar ele sem quebrar. Tá um pouquinho difícil, né, pessoal? Eu acho que ele já quebrou um pouquinho aqui. Já pregou um pouquinho aqui. O certo é deixar secar mais um pouquinho na forma, gente. Já deu uma pregada, já tô vendo. Ó. Infelizmente, não vai ficar bonito igual aquele. Mas como eu vou usar ele pra roupa... Assim, eu não vou me preocupar, né? Porque eu vou... Eu posso ralar e fazer sabão em pó. Deixa eu pegar aqui uma faca. Deixa eu pegar aqui a faca. Deixa eu ver se eu tiro com mais facilidade. É só você deixar o seu secar mais um pouco, tá, gente? Ou então, tá a forma, né? A famosa untada de forma. Eu nunca uso. Ó. Isso aqui já saiu. Ó. Olha, gente. A parte que mais que pregou foi justamente a parte que eu não tinha... Que eu não tinha passado a faca. Se eu tivesse passado a faca, eu tinha aproveitado tudo, ó. Coisa linda. Isso aqui ficou intacto. Só as duas quebrou. Não vai ter problema não. Eu ralo e faço sabão em pó. Ou então ralo e trago ele pra fazer sabão pintadinho junto com vocês. Eu acho bonito também. Ó. Dois quebrou e dois não quebrou. Olha só que lindeza. Olha só, gente. Tanto que lindeza, tá bom? Epa. Esse aqui é o portão da vizinha, tá, gente? Ó. Vamos ver quanto rendeu em peso? Então, bora lá. Aqui, ó, gente. Ficado o vento, ele oscila, viu? Ó. Que tá ventando aqui. Vai já chover. Aí, fica oscilando. Mas, agora zerou. Só uma barrinha dessa, tá, gente? Eu ia dizer que ia dar 400 gramas. Não deu, mas eu quase. Aí, tem essa. Tem essa aqui. Tem essa lindona aqui, que ficou intacta, ó. Duas ficou intactas, na verdade. E duas deu uma quebrada. Olha só, gente. Um litro de óleo, você vai fazer um quilo, seiscentos. E vou botar aí um quilo, seiscentos e quarenta, trinta gramas, né? Que ficou bastante quebrado aqui, ó. Mas, vamos botar aí um quilo e seiscentos. Então, nem eu, nem ele. Nem eu, nem o sabão. Um quilo e seiscentas gramas. Teve rentabilidade, né, gente? Muita rentabilidade. O sabão ficou potente. Maravilhoso. Essa de quebrar, tá, gente? Foi porque ele não estava totalmente seco. Tem uma cadeira aqui atrás de mim que está me atrapalhando. Olha só. Ele ainda não está totalmente seco. Vou dizer pra vocês, ah, eu vou bater, que ele está super seco. Igual eu faço sempre que eu fiz nesse outro, né? Esse outro também, quando eu fiz, eu não bati ele. Porque ele não estava seco. Mas, vocês veem agora como é que eles estão, né? Olha só que lindeza. Então, vamos agora fazer o teste da espuma. Gente, esse sabão fica muito potente, viu? Muito potente mesmo. Ó. Sabão de qualidade mesmo. Isso aí pra ralar e fazer um sabão em pó, hein? Tudo de bom. No meu caso aqui, eu ralaria ele, né? Se fosse fazer todo o sabão em pó, mas eu quero levar ele pra lavanderia. Por isso que eu corto grandão assim. Barras menores eu gosto de colocar na pia. Barras maiores eu gosto de colocar no tanque. Aí eu vou colocar ele no tanque, mas vou separar uns dois pra mim. Porque isso dura muito tempo, né, gente? Quase 400 gramas de sabão. Aí vou guardar um pouco pra ralar e fazer sabão em pó. E também fazer sabão pintadinho. Ah, peraí. Deixa eu fazer de volta. Ó. Pra vocês verem bem certinho. Gente, eu tô com a voz meio assim triste. Não é nada não, viu? Quer dizer, é assim. Eu tô com um sinusite atacada. Chega. Tô com minha sinusite muito atacada, gente. Hoje eu amanheci. Uma sinusite super atacada mesmo. Ó, só os pedacinhos. Esse pedacinho aqui, gente, eu não perco não, viu? Vou já colocar ali meus panos. Meus panos de prato de molho. Meus panos de prato é que agradece. Meus panos de prato é super alvinho, gente. Meus panos de prato é muito... Aquele pano de prato velhinho que tá se rasgando. Mas com cara de novo, super alvinhos. Porque... E eu lavo... A maioria dos meus panos de prato é lavar tudo assim. Só com o restante de sabão. Sabão que quebra, sim. É sabão que eu faço. Aí vou lavar a bacia. Principalmente sabão com álcool, né? Aí eu lavo muito meus panos de prato com sabão. Com aquele restante. Então, é super top. Maravilhoso. Então, ó, gente. Tá aqui, ó. Super maravilhoso. Super espumando muito. Lá, quanto tempo pra mim usar esse sabão? Gente, vocês podem usar esse sabão com três semanas, tá? De pronto. E plastificar. É como eu disse pra vocês. Vocês deixam secar mais, tá? O cheiro tá bem sequinho. É... A forma, se vocês quiserem untar ela. Vocês podem untar, tá? Se eu tivesse passado a faca fora, fora. Antes de tirar. Tentar tirar ele, né? Eu não teria acontecido isso. Tanto que aonde eu não forcei, ele saiu inteirinho. Depois que eu passei a faca. Então, gente. É... É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like. Compartilha e comenta. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, tá, gente? Um beijo. Fica com Deus, tá? É... E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ai, ela tá com a sinusite atacada. Não consegue nem falar direito, gente. O nariz dói. Até o nariz dói. Testa dói, nariz. Quem tem sinusite sabe o que eu tô dizendo, né? É horrível. Mas, Deus proverá, né? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!